Corte de água sei lá é o que é meu maluco? é o que é meu maluco? é o que? eu não quero ver sei lá hoje é o que? é o que? är지만 é o que? é o que? o o o o o o o E aí E aí Onde queい? E aí E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.